E coloca-se, vamos embora, oitavo e último páreo, tudo pronto? Dá atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo, vai tomando a ponta, Lorde Abuk lá por fora vai avançando, going to, going to, livrou cabeça e pescoço, Lorde Abuk mais por fora, pina colada, pina colada já tomou a segunda, já tomou a ponta e going to em segundo, rodou o número um, Joe Birufo, vão cruzando a seta dos setecentos do vencedor, tem vantagem, pina colada, meio corpo, going to em segundo, lá por dentro vai avançando, Lorde Abuk em terceiro, espacinho em quarto, na quinta colocação, La Plata, vão cruzando a seta dos quatrocentos do vencedor, pina colada e going to, going to vai voltando junto a ser quentena, pina colada, tem cabeça e pescoço, não tem mais nada e mais aberto, Feliz Twind, Feliz Twind avança por fora, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda e a primeira, vai dominando, Feliz Twind, lá por dentro, La Plata em segundo, Feliz Twind e La Plata cruzam a faixa final, terceiro João na Baranga até Lorde Abuk, vamos aguardar o placar.